Fala galera, beleza rapaziada? Colocando um joguinho aqui que eu sempre brinco, ó, do diamante pipa, normalmente, quando eu entro aqui nos torneios, eu sempre corro aqui pra esse cantinho aqui, ó, tá vendo lá os caras tudo lá, ó, e eu fico aqui nesse cantinho só esperando a galera, entendeu? Quando dá faltando um, dois, três pipa, aí eu, aí eu entro pra poder ir pro torneio com eles. O negócio aqui é o que? Você tem uma linha legal, um pipa bom e meter linha, mete linha, ó, vai descarregando, você aperta aqui, ó, eu ponho sempre, deixo sempre autodescarregar, aqui no caso tem um aqui que já queria me cortar, mas ele acabou desistindo. Ó, eu subi, ele passou, ele foi lá pro outro lado, e eu tô metendo linha, continuando descarregar aí, ó, vamos descarregando aí. Vai a contagem regressiva. Se ele entrasse aqui na minha linha, eu ia cortar ele, aí ele acabou não entrando. Aí começou aqui a contagem, aqui, ó. Aí os caras já estão se cortando, ó, ele acabou, não sei se alguém cortou ele na mão. Aí eu espero dar sempre, ó, uma forma legal de você ganhar gemas, entendeu? Ó, agora só falta duas pessoas, eu e esse cara aqui, ó. Aí agora eu vou pra cima dele, entendeu? Aí no caso, se eu perder, tô em segundo lugar, eu ganho dez gemas, mas se eu ganhar, eu vou ganhar quarenta e oito. Eu no caso aqui, ó, eu tô por cima dele esperando ele subir, se ele subisse eu ia serrar ele, mas ele não tá subindo, entendeu? Ele não tá subindo, não quer subir, já apareceu o outro, já, ó, tinha dois, agora já tem três. Ali, ó. O outro, acho que aí, vai entrar na linha dele, lá, vai tomar um relo. Vamos ver. Aí eu não vou jogar por baixo, porque por baixo acaba me cortando, eu quero jogar por cima e serrar a linha dele. Quando serrar é assim, ele vai puxar e eu puxo junto pra linha dele ou sentido pro pipa dele. Mas também você pode descer, entendeu? Vamos lá, ó. Ó. Eu vou jogar pra cima dele e eu vou descer na linha dele, já que... Já que ele não quer me encerrar, eu vou esperar o momento certo e eu vou serrar e eu vou puxar na linha dele, sentido pro pipa, tá vendo? Tô descendo, até pegar o ponto certo da linha. Hora que ele subir, agora eu desço. Aí eu desço sentido pra linha dele, quer ver? Agora eu desço, olha lá. Viu? Aí, ganhei 48 gemas. Beleza, rapaziada? Valeu! G nudem, que ganhei meu � E aí, ganhei suppose 2,5 gemas. et me, ganhei 4,5 gemas a 1. E aí, ganhei 3,12 gemas.